De longe avistou o brilho do cordão No mesmo instante me mandou um beijo Falou pras amigas com esse eu caso Consumo de vida esse maloqueiro Perfume exalando aquele polo black 24k é o cordão De ouro maciço destaco o estilo Aquele padrão que chama atenção Se eu dei um trampo e conquistei Com meu dinheiro eu faço o que eu quero Então encho a mesa de Johnny Walk De black label com energético Chamo todas elas pro meu camarote Declaro pro mundo que a firma é forte Vem aproveita, fecha comigo Que explicitamente você tá com sorte Já que tá querendo, vê que tá tendo Porque o nosso band é sem dó de gastar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar Já que tá querendo, vê que está tendo Porque o nosso band é sem dó de gastar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar De longe avistou o brilho do cordão No mesmo instante me mandou um beijo Falou pras amigas com esse eu caso Costumo de vida esse maloqueiro Perfume exalando aquele polo black 24k é o cordão De ouro maciço destaco o estilo Aquele padrão que chama atenção Se eu dei um trampo e conquistei Com meu dinheiro eu faço o que eu quero Então encho a mesa de Johnny Walk De black label com energético Chamo todas elas pro meu camarote Declaro pro mundo que a firma é forte Vem aproveita, fecha comigo Que explicitamente você tá com sorte Já que tá querendo, vê que está tendo Porque o nosso band é sem dó de gastar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar Já que tá querendo, vê que está tendo Porque o nosso band é sem dó de gastar Calma novinha, calma e nem feita Gostei de você, vou te patrocinar Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Gostei de você, vou te dar